Salmo 10 É um salmo para livre nos momentos de solidão, trazendo grandeza e tranquilidade em nossa alma. Oração por libertação. Salmo 10 Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o miserável. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Por que o ímpio gloria-se no desejo da sua alma? Bendiz ao avarento e blasfemal do Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Os seus inimigos prosperam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura. E despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei comovido, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há moléstia e maldade. Põe-se nas emboscadas das aldeias. Nos lugares ocultos mata ao inocente. Os seus olhos estão ocultamente fitos contra o pobre. Arma as ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma as ciladas para roubar ao miserável. Rouba ao miserável, trazendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca o verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos miseráveis. Por que blasfema o ímpio de Deus? Dizendo em seu coração, tu não o esquadrinharás. Tu ouviste, por que atentas para o trabalho e enfado? Por que para o entregar em tuas mãos? A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Perdes conta da sua impiedade. Até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. Afim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Amém. 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 Amém.